Esse vídeo foi retirado da DC Comics Graphic Novels. Este é Hal Jordan, um lanterna verde, talvez o melhor de todos. Isto é uma cratera, feita a quilômetros de distância da terra. É gigantesca, porém não se compara ao vazio na vida de Hal Jordan. História de hoje, Crepúsculo Esmeralda, parte 1, o passado. Tempos atrás um homem despencou das estrelas, estava morrendo. Sua última ação foi outorgar a Hal Jordan um maravilhoso anel. O poder dessa joia é quase irrestrito. Na verdade, a única limitação é a força de vontade de seu usuário. Com esse anel é possível fazer qualquer coisa. Que se deseje, fervorosamente. Hal. Oi, pai. Está com a asa quebrada, filho? Pois é, não é nada grave, na verdade, já sarou. Mas obrigado por perguntar. De nada. Você queria alguma coisa? Hum, claro. Queria conversar ao meu respeito, a nosso respeito. Pode falar. É que, vir aqui, me leva a pensar, entende? Desenterro um monte de lembranças da minha infância. A maioria, de você. Do quanto eu te admirava, caramba. Eu venerava o solo que você sobrevoava, de onde pisava. Meu maior sonho era crescer e ser como você. Isso deve ter muito a ver com quem me tornei. No entanto, enquanto crescia, nunca senti que você... Sei lá, me dava muito valor. Eu só queria que se orgulhasse de mim. Queria muito, muito, te ouvir dizer isso, só uma vez. Tenha dó, Raul. Já faz tanto tempo. Só uma vez, mas você mal notava que eu estava vivo. Enquanto vivia dando tapinhas nas costas de Jack ou Jean, dizendo que eles eram demais. Seus irmãos conquistaram objetivos, alcançaram grandes realizações. Você estava sempre com a cabeça nas nuvens. Parecia até um... Lunático? Era esse o seu conceito de mim? Nesse caso, que tal dar uma boa olhada no que o seu lunático se tornou? Mesmo sem jamais ter recebido um pingo de incentivo da sua parte, hoje eu sou um super-herói. Não graças a você. Por acaso, tem alguma noção das minhas realizações? Quais delas? Quais delas? Por que não foram muito úteis para salvar Koste se eles foram? Adeus, Raul. Meu jato me aguarda. Espera, pai. Me desculpe. Eu não queria que fosse desse jeito. Por favor, pai. Volte aqui. Não posso reviver aquilo. Não quero ver tudo de novo. Não quero ver tudo de novo. Mãe, eu não esperava ver você por aqui. Achei que você ia precisar de alguém para desabafar. Sei como seu pai pode ser difícil. É, ele ainda... Ah, ele continua o mesmo. Aos olhos dele, acho que sempre serei um fracasso e ponto final. Nada que eu faça jamais vai mudar isso. Você não pode mais carregar toda essa mágoa, Raul. Ou ela vai te envenenar. Deixe esse fardo e o seu pai. Para trás, eu deixei. De que jeito? Digo, como conseguiu superar aquele desastre aéreo? Às vezes seu pai era um homem severo. Você sabe disso. Só que eu o amava demais. Quando ele morreu, pensei que eu também ia morrer. De vez em quando até desejei a morte. A cada jato que decolava do campo de provas e sobrevoava a nossa casa, para mim, era ele que estava lá no céu, levando a mais nova tecnologia da Ferris ao mais extremo limite. Em seguida, eu lembrava que, na última vez que o vi, a última das últimas. O que restou dele nem me permitia identificá-lo. Mas a gente precisa seguir em frente. Um dia depois do outro. Com o tempo, não tive mais que me empenhar mentalmente para não aprontar o lugar dele na mesa de jantar. Simples assim. O sofrimento acaba e o que sobra são as memórias. Lembrava dele vestir de Papai Noel, no nosso primeiro Natal juntos. Lembrava do perfume com que ele ficava depois de se barbear. Eu me lembrava de todas as coisas boas. How? Era isso que eu queria te dizer. O sentimento de perda, essa dor que você não quer deixar passar, são coisas perigosas, podem te arruinar, se você não superá-las. Siga em frente, Hal. E guarde consigo as lembranças, as boas. Fique satisfeito. Só com as lembranças. Mãe, eu... Eu não quero as lembranças, maldição. Só elas não bastam. Seria tentador, não seria? Uma simples questão de vontade, sem dúvida, exigiria cada vestígio de força de vontade que fosse necessário evocar. O poder de ressuscitar algo que não mais existe, ou criar o que só existe na mente humana. Tudo perfeito até os mínimos detalhes. O poder de reviver os mortos. De reparar em correções e reescrever a história com um final feliz. O poder de um deus. Hal, você voltou mesmo? Nunca perdi as esperanças. Jennifer, estou muito feliz em vê-la aqui. E eu em estar aqui. É ótimo rever você, Hal, de verdade. Você está linda, exatamente como eu lembrava. Ah, valeu. Você também está muito bonito. Meio coroa. E esse traje é bem diferente. Mas ainda é o meu Hal, né? Hum, é... Acho que sim. Nossa, é tão legal ver você em casa. Aqui é o seu lugar. Já decidiu o que vai fazer agora? Ih, sei lá. Eu nem tinha pensado nisso ainda. Visitar meus pais, talvez. Pois eles adorariam. Tenho certeza. Vamos, eu te acompanho. Sabia quem ainda pensou em nós, Jenny? Sempre imagino como teria sido o nosso futuro. A gente era criança, Hal. Só namoradinhas de infância. Não, não. Nós fomos mais do que isso. Você era especial. Meu primeiro amor. Aquela que me amparou quando eu mais precisava. De alguém. Você me salvou. Oh, parece tão dramático. E foi, Jenny. Não finge o contrário. Eu te conheci quando? Uns três anos depois do desastre. E ainda não tinha superado a morte do meu pai. Você me ajudou a parar de sofrer. A recomeçar minha vida. Até me convenceu que voar era o meu maior desejo nessa vida. Mesmo quando nem eu conseguia admitir isso. O que eu teria feito sem você? Foi tudo tão bom, né? Prontinho. Aí está a casa dos seus pais. Durei esse reencontro, Jenny. Talvez a gente possa repetir a dose de vez em quando. Claro. Vou esperar ansiosamente. Tchau. Mãe, pai, estou em casa. Oi, Raul. Chega mais e puxa uma cadeira. Como está esse braço? Ah, ah, ótimo, pai. Legal. Que bom, filho. Também é ótimo voltar para casa, não é? Simplesmente estar aqui novamente. Se é que me entende. Filho, essa história que você ensinou aqui. Todo mundo é grato por ela. Ah, só parecia certo a se fazer. É, foi uma realização e tanto. Acho que nunca te falei o que vou dizer agora, Raul. Eu deveria ter dito há muito tempo. Eu... O quê? O quê? Eu... Pai, algum problema? Eu... Pai... Não. 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 Agora não. A carga do anel esgotou, não é justo? Não se trata de justiça, 2814. O prazo de validade do seu anel expirou. É só prorrogá-lo, preciso trazer tudo de volta. Fora de cogitação, 2814. Essa projeção foi enviada para conduzi-lo de volta à Oa, onde será submetido ao procedimento disciplinar. Você violou o nosso cânone mais sagrado, usou seu anel energético em benefício próprio. Benefício próprio? A questão aqui é uma perda pessoal. Será que vocês, gnomos velhos e decréptos, têm alguma noção desse conceito? Ou seu maior prazer é sacanear o velho Raul Jó... É luta discutir. Entregue o seu anel 2814. E prepare-se para o transporte até Oa. Eu quero mais energia. E posso assimilar um pouco da sua projeção. Ah, com certeza eu vou para a Oa. Mas vocês não vão gostar nadinha da minha visita. Tempos atrás, um homem despencou das estrelas. Estava morrendo. Sua última ação foi outorgar a Raul Jordan um maravilhoso anel. O poder dessa joia é quase irrestrito. Na verdade, a única limitação é a força de vontade de seu usuário. Com esse anel é possível fazer qualquer coisa que se deseje fervorosamente. Ih, olha lá. Estrela cadente? Não sei não. Para uma estrela cadente, ela estava indo na direção errada. Ah, mesmo assim, não custa nada fazer um pedido. Falou, eu desejo que a gente pudesse, de algum jeito, se livrar de todos os problemas. Sumir desse lugar. Partir. Escapar. Na próxima edição, o Crepúsculo Esmeralda continua. Os Guardiões enviam os Lanternas Verdes contra Raul Jordan. Adeus à tropa.